Essa barreira de radiação eletromagnética que impede entrada e saída da Terra não vale para os seres dimensionais? Como eles conseguem transpor esta membrana? Foram eles que colocaram esta tecnologia, esta camada, esta membrana sobre o primeiro anel. É uma forma de proteger a humanidade diante do que existe além. Então nós estamos dentro de uma espécie de redoma, de proteção, justamente com uma tecnologia que foi colocada aqui e criada pelas 49 raças, pela parte de Deus, para que a humanidade ficasse protegida. Várias situações, até mesmo de fenômenos que existem aí, que podem acontecer no céu. Então, como foram eles que estabeleceram e criaram e colocaram essa tecnologia aqui sobre o nosso mundo, eles podem entrar e sair a hora que eles quiserem. Eles são os construtores, são os cientistas, são aqueles que criaram esse sistema. Então eles têm total acesso para ir e vir. Eles são muito superiores nesse meio tecnológico, eles criaram a Terra, juntamente com o plano divino para esse sistema. Então, aquelas raças que não têm tanta tecnologia e não chegaram aos pés dos seres dimensionais, não têm condições de sair e entrar dentro desse campo eletromagnético, dessa radiação que é emitida e que impede qualquer objeto físico, concreto, material, tridimensional, de ir e vir. Agora, tecnologia dimensional, da quarta dimensão para cima, eles podem ir e voltar quando eles querem. Então é muito fácil para eles. Agora, os Anunnaki, nós humanos que estamos aqui encarnados com a nossa tecnologia, com a nossa ciência, não temos ainda condições de ultrapassar essa barreira. Agora, eles têm. Partícula do Criador diz, então quer dizer que a maioria das coisas que estão na agenda da OMS tem embasamento real e está tudo misturado com verdades e mentiras. Um só governo, sem religião, uma só moeda. Sim, porque como eles sabem qual é o plano superior para a humanidade, que também tem a ver com essas mudanças, eles estão se adaptando dentro das ações do governo oculto para criar um novo sistema através do reset, das agendas que eles têm, para manipular a humanidade. Então sim, são verdades e mentiras misturadas para confundir a população. É isso que eles estão fazendo. Legenda Adriana Zanotto